Já escapei batalhando o Ambo. E eu como nunca fui batalhar fora de Luanda, de certeza que daria um upgrade na minha carreira. Vocês conseguem imaginar? Eu no Ambo, dentro da roda, cuspi fogo, os meninos à volta da fogueira. E eu! Mesmo se eu cortar o cabelo, vou continuar forte. Por isso, barras sobre o Sansão nem adianta. Semana antepassada fui jogar basquetebol. E sem querer, vocês têm na sexta, feira santa. O Valdemar também queria ser jogador de futebol profissional. Fui pesquisar e sei o motivo, nem precisei ser detetivo. Esse punheteiro queria ser jogador de futebol porque acha que no futebol pode bater livre. Eu tá... Podem dizer chega! Na mesma não terei. Do de ti, quero notas verdadeiras. E não as de do, re, mi. Liguem nos linguistas. Charles tem que ser sinônimo de massacri. O Braza disse que és robô, concordo. Acordo, os teus dentes parecem a cor do Bumblebee. Sou rapper de batalha de classe mundial. World class. Pes abreviação. WC. O mundo é torto e... O mundo é torto e na final escorregaste. Tino-ni. A R-F-L TV terá novas mãos no comando. Da Geni. Tiro na mão. Os meninos ganham o chão. Pego eles juntos. Skin mini. E pertence ao mundo dos campeões. Tipo o comentarista desportivo Henrique Ali. Para quem não faz ideia, é o senhor que grita brincadeira. Perdeu tempo e com o tempo, vais perder a bola. Eu não sou rookie. Eu sou rookie. Balboa. Na DC. Cada linha minha é um calendário feito pelos maias. Get the fuck out of here. Calendário dos maias. Tenho a certeza se passaram um bando de mulheres vestidas como abelhas maias. Linhas mais coesas que as teias dos homens aranhas. Viestes com mulheres em esta vila de certeza que apanhas. Agradece e reza, Maomé. Normalmente apenas batalho com montanhas. Viraste minha presa porque nessa batalha de navalhas eu trouxe granadas. Tenho barras tipo balas. Sou próprio que nunca perdem batalhas. O que tem boi de falas, poucas falhas. Vitórias várias. Merecem mais, melhor do que o Tanas. Sou tipo um homem de hongadas. Enquanto o ritmo estou a dar aulas. You are good. I am God. You don't understood? I fly. Vou meter o fim no humano. Adventure time. A minha energia diz que sou igual MC ao quadrado. Espera. Minha energia é igual MC ao... Holy shit! Sou a fórmula do Albert Einstein. Tu és cópia barata do Eddie Ventura e do Tootsurf. You are not up. Eu disse cópia barata no mundo da programação é zumbag. Sabem qual é a diferença entre vulva, vagina e... Também não sei, mas a mãe dele tem as três. Fica estupe... Vens aqui rimar com piadas, com piadas da net? Depois dessa batalha sair, tu serás uma piada na net. Tu és puto, provisa as minhas rimas, precisas de controle parental. Cobre, ouro, prata. Podes ter isso tudo, mas só quando fores água é que serás mineral. O teu sonho é cantar... O teu sonho é cantar as tuas músicas em frente de cem mil pessoas. Depois dessa batalha, tu terás cem mil pessoas a cantar as tuas músicas no teu funeral. Tu és um retardado e seja ele retrógrado, progressivo ou acelerado, tu não fazes parte do movimento. Eu rimo para causar um momento de emoção. Tu rimas pela emoção do momento. Há diferença de níveis aqui. Morrer nunca foi... Isso não está equilibrado. Morrer nunca foi tão fácil. Isso pode acontecer em qualquer segundo. E eu sou empresa de transportes que vou facilitar a tua passagem para outro mundo. Seja novo ou antigo, nenhum massacre meu será arquitetado com leveza. A forma que eu levei a sério essa batalha, cada round foi praticado com rudeza. És mais um desses putos que ainda fica assustado com beleza. Tu és tão lento ao pensar que teu cérebro está recheado de lerdeza. Rimas vem com mecacom, estás a ser mutilado com clareza. Me vencer vai te sair caro. Tu não estás preparado para as despesas. Te rompo a esquerda e a direita. Estás a ser castigado com destreza. Nem mesmo se que tu beberes forte, estarei sempre circundado de fraqueza. Flore cristalino. Morrer foi refinado com pureza. Pois tanta água parece que foste reciclado de Veneza. Tanta classe que até parece que fui educado na nobreza. Só saberias como arrumar bem as rimas se fosses o meu empregado de limpeza. Hoje tu por mim serás assassinado com certeza. Coração de um esquimão, tu estás a ser executado com frieza. Eu contra ti é um atentado à realeza. Tu não tens recursos para me vencer. Já devias tratar um atestado de pobreza. Mestre, Mestre, Mestre.